Música Você como a voz da terra, que é tudo e é ninguém, você é ninguém. Eu fiz uma aproximação da cidade do Rio com Lisboa e do Fernando Pessoa com Noel Rosa. Uma interpretação dessa travessia transatlântica do Fernando Pessoa, da recepção do Fernando Pessoa na América. Dessa chegada do Fernando Pessoa ao Brasil de maneira transversal pelo cinema. Esses seis filmes feitos nos anos 70, em que a música, a poesia e mesmo também a prosa do Fernando Pessoa são transformadas em imagem. Música